Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante pro vídeo Ainda mais tá na reta final de Pokémon XY, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Se esse vídeo aqui tiver, mano, 10 mil likes Até o próximo vídeo de XY Afinal, mano, vai ser em um episódio só, mano Com mais de uma hora de duração, mano Então vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, Mewtwo, eu acho que a Bonnie tá aqui em casa Mas, ai, como que eu vou falar pra ela que eu fiz o Mewtwo sem ela? Ela vai ficar muito brava comigo Não, ela entende que você tem suas razões Eu vou falar que você tava com vergonha Sim, sim, sim Ai, meu Deus, cadê? Ai, ela tá aqui Ai, oi, Bonnie Oi Tudo bem? Eu tô bem, você? Eu tô, eu fiz uma coisa pra você O quê? É, lembra que a gente combinou de fazer o Mewtwo junto? Ah, lembra? Eu fiz ele sozinho Ai, eu não acredito nisso Não, não Você não fez ele sem mim Não, volta aqui, eu vou te bater Não, 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 não Calma, calma Eu tenho uma boa explicação Calma, calma Eu falei Ai, que raiva Eu tenho uma boa explicação O quê? É que o meu Mewtwo tava com vergonha Isso Com vergonha de quê? Ai, é difícil explicar Ele não sabe o que é esse sentimento ainda, né, Mewtwo? É, é verdade Tá bom? Tá, tá, tá bom Tá, eu vou te entregar ele aqui Toma Ai, meu Deus Isso Ai, meu Deus Será que ela vai conseguir controlar o Mewtwo? Uma Mewtwo, na verdade Onde que eu vou? Ai, meu Deus Tá, vamos ver se você vai conseguir Ó, eu vou tirar meu Pokémon Mas depois você vai ter que me devolver Ai, tá bom Depois eu te devolvo ele Vou deixar ele aqui dentro Ai, meu Deus Tá Tá Joga pra fora, seu Mewtwo Tá Oi Nossa Oi Oi Ela tá falando com você? Aham Oi Quem são vocês? Olá Oi Ela tá falando Meu tio lembra que ela não tava falando? Ela tá falando Ué Ela não sabe nada? Ela não sabe nada De quem ela é Eu deveria saber alguma coisa? Olá, olá Ah, deveria O que que tá acontecendo? Mewtwo, acho que é melhor você falar com ela Ei, Mewtwo Oi Você sabe o que é esse mundo? Não Você está que nem eu no começo, confusa, né? Por isso que você não falava com a gente, né? Pera, por que você é tão parecido comigo? Porque a gente gerou do mesmo lugar A gente veio de um Mew É um Pokémon Ah Eu ainda não entendi direito, mas Prossiga Pokémon Pokémon são seres vivos que habitam esse lugar E existem pessoas que querem controlar a gente Pra fazer a gente encontrar os humanos Que são esses amigos nossos aqui Que estão ajudando a gente aí ao nosso caminho Esses baixinhos aí? Au! Ei, eu não sou baixa, eu sou bem grande Calma, ela tá confusa, gente Ela não sabe o que fala ainda Ela que é muito grande, né? Mas tá É... Deixa eu te explicar Basicamente Tem mais um Mewtwo Isso aqui do mal E ele tá Armando uma guerra no mundo Pokémon A gente queria sua ajuda Isso O que seria uma guerra? Ai Ela vai ficar furiosa Ela não pode entender como uma guerra E sim como uma Libertação da paz pra gente Não Ela vai achar que a gente tá querendo manipular ela Ai, eu tô ficando confusa Ai, eu também, tá Uma guerra é basicamente Vamos lá fora, vai Vamos Vamos Guerra basicamente é Quando As ideias de alguém meio que não batem, sabe? Aí ele quer usar o poder dele pra Acabar com tudo isso Sim Ei, Mewtwo O nosso criador O Arceus Que é o deus dos Pokémons Disse pra gente Que a gente precisa vencer esse Mewtwo do mal Mas Esse Mewtwo do mal Ele é igual a gente? Ele é igual a gente Só que ele se converteu A outra posição Entendeu? Ele Tem um pensamento diferente Que o nosso Ah E vocês precisam Da minha ajuda Sim A sua criador seria muito bem-vinda Você vai ajudar a gente Sim Ajuda a gente Eu tô meio confusa ainda Eu não sei no que eu devo acreditar Ela tá que nem eu no começo, lembra? Sim O Mewtwo do mal Ele transformou meu pai em pedra Ele quase matou meu irmãozinho Ele fez muita coisa ruim Olha, eu preciso te avisar uma coisa Mewtwo Você não pode Ligar pra o que ele fala De noite De madrugada Ele sempre entrava na minha cabeça Pra tentar Me converter Pra o lado dele Mas não liga O que ele fala, entendeu? Não liga Como assim ele? Ah Que isso? Ai, é ele É ele Calma, Mewtwo Calma, calma Ai, meu Deus Eu já vou De onde que vem? Eu sinto ela Eu sinto Bem-vindo ao mundo, Mewtwo Quem é você? É o Mewtwo do mal Não escuta ele Ai, não escuta ele, por favor Ai, ele tá na minha cabeça Você sente, então, o poder que eu tenho? O que você quer comigo? Bom Primeiramente, eu quero que você entenda a minha posição e meu lado E se junte a mim Não escuta ele, Mewtwo Não escuta Não, você é minha Fica comigo Você tem um grande potencial pra ser até maior que eu Então venha pra o meu lado Ai, eu tô confusa O que é isso? É o Mewtwo do mal Não escuta ele Ai, Mewtwo Fala alguma coisa pra ele Por favor, fica comigo Sai da nossa mente Não É divertido brincar com você E se agora eu tenho esse novo jogo Eu posso brincar com ela também Venha pra o meu lado Mewtwo Ai, não escuta ele, Mewtwo Não escuta, não escuta O que eu devo fazer? Você vai Você vai deixar esses humanos mandar em você? Você vai mesmo deixar essas criaturas insignificantes? Mewtwo fala dos laços pra ela Fala que os humanos tem laços com os pokémons É verdade Eles são nossos amigos Eles só querem o bem com a gente Eles só querem o bem Entenda? É tipo uma amizade É tipo alguém se gostar de um do outro, entendeu? Gostar Sim Olha, ela tá confusa Ainda mais com esse cara falando na cabeça dela Ai, tá Eu Fala Vocês parecem legais Isso Ela tá entendendo já Isso Tá, a gente vai deixar você pensar um pouquinho, tá bom? Só que não deixa ele entrar na sua cabeça Vai por você mesmo Tudo bem Ai, Mewtwo Espero que ela fique do nosso lado Se ela ficar do lado dele, a gente tá ferrado E ela Tu viu o que ele falou? Ele viu alguma coisa diferente nela Será que ela botou O que a gente vai fazer agora? A gente tem que esperar ela decidir Porque Ela tem que ficar do nosso lado, Bonnie Ai Ai, eu sei disso Mas ela parece tão confusa Eu nem sei Eu nem sei Ela é muito grande Ela é maior que o seu É Ela é maior que o meu Mas o meu é o mais poderoso Tá, tá Isso não vem ao caso agora Mas eu não sei o que tá acontecendo Eu tô perdida Que nem ela Ai, Mewtwo Você sempre tá perdida Mas tá Deixa ela pensar agora E daqui a pouco a gente conversa com ela Tu pode ser? Pode Tá bom, então Vamos lá pra casa dentro, vai Vamos Ai, Mewtwo A Bonnie falou pra gente Ei, ei, ei Eu conversei com ela Ela já decidiu Ai, Mewtwo Decidi Ai, ela vai ficar do lado deles, né? Ai, eu sabia Eu sabia Volta aqui Fala, Mewtwo Da Bonnie Eu decidi ficar do lado de vocês Sério? Sério? Me parece o mais certo A se fazer agora Se ele é tão mal Quanto vocês dizem Esse é o certo Ai, Mewtwo Você vai ter uma namoradinha, Mewtwo Aê O que? Não fala Não fala Por que a gente? Ainda não Ainda não A planta A planta É isso E por que você decidiu isso? Do nada Porque É o mais certo A se fazer agora Será que O Arceus Falou com ela também, Mewtwo? Pera Vocês falaram Arceus? Sim O Arceus falou com o meu Mewtwo também O que ele falou? O que ele falou, Mewtwo? Ele falou que a gente está no lado certo E é nosso dever acabar com esse Mewtwo do mal Ele está querendo tomar o lugar do próprio Arceus Se o Arceus quer que eu lute ao lado de vocês Eu irei lutar Muito bom E agora ela tem que treinar, né, Mewtwo? Uhum O que você acha de você enfrentar ela em uma batalhinha? Sem todas as forças dos dois Pelo amor de Deus Eu não sei não, hein Ela acabou de vir pro mundo Mas ela é forte já O Mewtwo também conseguiu lutar quando ele veio pro mundo Sim Ah, então tá Você que sabe Tá, vamos lá então Ó Mewtwo, sem todas as forças, viu? Sim, eu sei Calma Vai, Mewtwo Ensina os golpes pra ela, Mewtwo Isso Vai lá Tenta me imitar Desculpa se eu estiver machucando, tá? Ai Calma, calma Isso é só pra eu saber Ela vai ter que treinar mais, Mewtwo Ela vai ter que treinar muito mais Ela vai ter que treinar, sim Sim, ela vai ter que treinar Mas ela é muito forte já Ela nesse level é muito forte Ela aguentou Ai O que foi, Bonnie? Ela Ai Nada Nada, nada Ai, meu Deus Tá ficando doida Tá, Bonnie Você vai ter que fazer o papel de treinar ela então pra luta Que é daqui a alguns dias, entendeu? Tá bom Eu vou tentar treinar ela Tentar não Você vai treinar Ai, tá bom Eu vou treinar então Se você ficar comendo só biscoito e não treinar ela Mas eu nem como mais biscoito Eu nem sei onde tá a Serena Eu preciso do biscoitinho da Serena Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou continuar treinando com meu Mewtwo Você treina com a sua, tá bom? Tá Sim Tá, tchau Ai, Mewtwo Você vai ter uma namoradinha, Mewtwo Não fala alto Ela tá ali perto E ela consegue ouvir a gente Ai, meu Vamos embora daqui Sim Tá, vamos continuar treinando Mas eu acho que ela Ela aguentou muita Muita, muito, muito golpe seu, Mewtwo Ai, eu não coloquei Tanta força Porque, né Sabe, né Só que eu acho melhor você treinar ela O que você acha, Mewtwo? Sim Mas eu tenho medo de machucar ela Mas ela aguenta Ela é igual você Sim, sim Sim Eu sei Mas eu sei lá Eu sinto alguma coisa que eu não posso Machucar ela Tá apaixonado Vamos, vamos, vai Ai, vamos, Mewtwo